O poema da nossa turma é o Menino Dorme e Alexandre Perapita. O menino já nasceu! Deixai-o estar-se secado. Na sua caminha do doiro, com a mãe e o pai ao lado. Vá-te embora, bom senão! Para longe desse floreiro. Deixa dormir o menino, que está no sono primeiro. E também, óbvio, tia. Já são horas de parar. Se não paras, o menino não tarda, vai acordar. E tu, ó meu venido, que descontes no silvado. Vem-te a cantar ao menino, quando eu estiver acordado. O menino dorme e dorme, naquele sono profundo. Quando mais volta acordar, vai sabê-lo todo mundo! Natal e o menino dorme, ninguém vai nascer, mas todos acreditam que nasceu. É o menino e é Deus. Na Páscoa vai morrer, já o homem. Entretanto cresceu e recebeu a missão celular de carregar a cruz da nossa vida de santo. Agora, nos coelhos da imaginação, sorri apenas a quem vem. Enquanto a mãe, também imaginada com ele ao colo, se internece e internece os corações. Cumpre-se o milagre que acontece todos os anos e em todas as nações. Cumpre-se o milagre que acontece todos os anos. Então, e eu? Toda a gente me esqueceu? Senta-se a família à volta da mesa. Não há senhora da cruz, nem oração na mesa. Dê-lhe então com os interesses, crianças, homens e mulheres. Em a porta ambiente, lá fora tão frio, cadê-lhe tão quente? Ao uso esquecido, ouve-se jazordir. Então, e eu? Toda a gente me esqueceu? Então, rasga-se em luz, admira-se as prendas, aumenta-se os barulhos, combata-se prendas. A motor, sacos e papéis, se arrega-se neleis. E diz-te o menino às vezes em cima. Então, e eu? Toda a gente me esqueceu? O sol está a chocar, então dos restos primeiro deixá-lo. Cada um vai se despertar, deve estar no coração. A noite vai terminar, e o menino vai chorar. Então, e eu? Toda a gente me esqueceu? Foi a festa do meu Natal, e do princípio ao fim. Quem se lembrou de mim? Não tive teto nem afeto. Em tudo, tudo me diz. Pergunto-me o chá da luz. Foi este o Natal de Jesus. O nosso Pio é uma chá da presépio. Já já ouviria. O presépio é... A casa. É o abrigo. E a ponte. É o destino da estrela. Esperar o que o sol disposto. O presépio é o lugar. E o menino que escolheu. Para anunciar ao burro que acabaram de nascer. Os animais que se juntam. Para entrar em calor. São o seto. São a casa. São uma droga de amor. Há-se um presépio de barro. É um prazo original. Porque por ser quente e humano, nunca há de ser igual. O presépio é o abrigo. Onde dorme a luz cheia. Que guarda uma surpresa para um menino sem saia. O presépio é a casa. É o abrigo. E a fome. É o destino da estrela. História antiga de Miguel Toro. Era uma vez lá na Judeia. Um rei. Feio bicho. De resto, uma cara de burro sem cabresto. E duas grandes tranças. A gente olhava, reparava e via. Que naquela figura não havia olhos de quem gosta de crianças. E na verdade, assim acontecia. Porque um dia, o malvado, só por ter o poder de quem é rei. Por não ter coração. Por não ter coração. Sem mais nem menos. Mandou matar quantos eram pequenos. Nas cidades e aldeias da nação. Mas, por acaso, um milagre aconteceu. Que num burrinho, pela areia fora, fugiu. Daquelas mãos de sangue. Um pequenino. Que o vivo sol da vida acarinhou. E bastou. Esse palmo de sonho. Para encher o mundo de alegria. Para crescer. Ser Deus. E meter no inferno tal das tranças. Só porque eu não gostava de crianças. Beijo no céu. Uma estrela muito bela. Navego no mar de prata. Vou com ela. Seu destino é pleno. Vou também. Levo as flores neste raminho. Para o menino. Eu levo o brinquedinho. Para o menino. Eu não tenho que levar. Mas vou. E oferecerei estes versos de cantar. Com as flores e o brinquedo. E estes versos a cantar. Com as estrelas sobre a gruta. E os pastores a dançar. Meu menino do Belém. Dança connosco também. Natal chique. Natal chique. De vitro em mim mesmo. O que eu vou dia. Desmorece. Nas ruas cheias de rumo. Minha alma vá. Desaparece. Na minha pressa. E pouco amor. Hoje é Natal. Comprei um anjo. Os que anunciam no jornal. Mas houve um intério desarrange. E de repente em casa. Saiu um mal. Vale-me um príncipe. Ferrapado. A quem dão croas no meio a disto. Um moço doente. Desanimado. Só esse pobre. Me pareceu Cristo. Último Natal. Miguel Doria. Menino Jesus. Que nasces. Quando eu morro. E trazes paz. Que não leves. O boema que te devo. Desde que te aninhei. Não tem ninguém. E nunca te pagueis. É contente. Devoção. Malentuado. É que te fica mais uma vez aos pés. Com a mutição apagada. Sem calor que os aqueça. Ou é um desobrigo e desengano. És divino. Eu sou humano. Não há coisa em mim que te mereça. Boa noite. O poema que eu vou clamar é Natal de Enriqueta, Lisboa. Vejo a estrela que percorre a noite larga. Vejo a estrela que perturba fundo os mares. Vejo a estrela que revela a eternidade. Mas para onde foi a estrela contemplada? Para onde foi o momento mais amargo? Em que simos ora habita? Que de balda procuro nestas frias orvalhadas? Vejo a estrela tão súbita ao meu lado. Vejo os olhos do menino desejado. Chove, é dia de Natal. Fernando Pessoa. Chove. É dia de Natal. Lá para o norte é melhor. Há neve que faz mal. E o frio que ainda é pior. E toda a agência é contente. Porque é dia de eu ficar. Chove no Natal presente. Há um preciso que novar. Pois, apesar de ser esse o Natal da convenção, quando o corpo me arrefece, tenho frio e Natal não. Deixo sentir a quem quadra. E o Natal a quem me arrefece. Pois se escreve ainda outra quadra, fico gelada dos pés. Aplausos. 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 Vamos cantar as janeiras. Vamos cantar as janeiras. Por esses quitaes adentro vamos dar na parilha as solteiras. Por esses quintais adentro vamos às raparigas solteiras Vamos cantar orvalhadas, vamos cantar orvalhadas Por esses quintais adentro vamos às raparigas casadas Por esses quintais adentro vamos às raparigas casadas Vira o vento e muda a sorte Por aqueles olivais perdidos foi-se embora o vento norte Por aqueles olivais perdidos foi-se embora o vento norte Muita medo cai na serra Muita medo cai na serra Só se lembra dos caminhos velhos quem viu soldados da terra Só se lembra dos caminhos velhos quem viu soldados da terra Quem tem a candeia acesa Quem tem a candeia acesa Ravanadas para o vivinho novo matava como a pobreza Ravanadas para o vivinho novo matava como a pobreza Já nos cansa esta lonjura Já nos cansa esta lonjura Só se lembra dos caminhos velhos quem anda bem da aventura Só se lembra dos caminhos velhos quem anda bem da aventura Pam-parará-lari-di-pamparará-liri-pampam-pampam-pampam Pam-parará-li-pamparará-liri-pampam-pampam-pampam Obrigado. 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 Obrigado.